El Orfanato, de 2007, é um dos poucos filmes que me faz lembrar o momento Plot Twist de O Sexto Sentido. Gostaria de saber mais sobre o orfanato? Assine o canal CineSemiótica Cinema sob uma nova ótica. Sabe aquele frio na espinha que temos ao assistir o clássico Sexto Sentido? Pois é, com O Orfanato, acredito que temos um efeito ainda mais surpreendente nos segmentos finais. Se prepare. Com a produção executiva de Guilherme Del Toro, que havia recentemente dirigido O Labrinto do Fauno, em 2006, e com a direção de J.A. Bayona, a produção consegue misturar muito bem uma atmosfera de thriller, com muita tensão a todo momento, o que é difícil de se manter em filmes do gênero, trabalha com jumpscares bem pontuados, que acontecem em momentos certos, e para fechar um som ambiente que nos faz pensar estarmos em um mundo de sonhos, pois tem uma reverberação estranha, um eco que perpassa por todo o filme. Em geral, o filme produz uma atmosfera que passa pelo crivo da protagonista, e dessas mesmas impressões se vale para produzir um misto de signos complexos, como realidade, ilusão, loucura e paranormalidade, junto a traumas e a uma gratidão que deve ser respeitada. A temática da gratidão, de cara, nos faz simpatizar com a protagonista. Laura foi criada em um orfanato para crianças deficientes. Ao crescer e se casar, ela e seu marido, o médico Carlos, resolvem adotar uma criança especial, Simone. Para completar o desejo de Laura, compram uma mansão, que foi o mesmo casaral em que Laura foi educada. Lá fazem uma festa especial para Simone. Convidam a vizinhança para que conheçam o lar de Laura, com vagas para crianças especiais. Lembre-se que o sonho de Laura envolvia a gratidão pelo local. E a partir da festa, coisas estranhas acontecem, sobretudo o sumiço de Simone, bem nos segmentos iniciais. Isso não é o spoiler. Que fará ligação com fatos passados, acontecidos lá no orfanato, quando a Laura lá morava. Com poucos personagens, além dos três citados, há mais três personagens de profissão paranormal. E uma psicóloga, entre eles o Edgar Vivar, seu barriga do Chaves. A trama alterna entre a localidade da casa e uma praia próxima, com foco em uma caverna sinistra próxima à enseada. Lugar que dá início ao mistério da trama. A partir disso, o terror será construído por meio do passado dessa casa. Que se constrói de momentos aos quais Laura lembra bem aos pedaços, e que aos poucos vai construindo um quebra-cabeças mental. Pois ela sempre teve que tomar psicotrópicos. No filme, percebemos aos poucos que ela teve problemas mentais, e ainda os controla por meio de remédios. Enfim, os dois locais onde se passa a história constroem também a temática da paranormalidade. Tendo em vista que o thriller nos faz ficar divididos entre a realidade, a aparição de seres estranhos, e a loucura até os momentos finais. O mérito desse filme me parece a construção da atmosfera semelhante aos primeiros filmes de Mr. Night Shyamalan. Pois os sustos são dosados, e a construção da tensão mantém-se em todos os segmentos. Aliás, que bela contribuição fez Guilherme Del Toro na produção executiva desse filme. Por isso, sempre gosto de indicá-lo a quem gosto. O Rotten Tomatoes concede nota 85 em média, tanto pela crítica quanto pelo público. Concordo com o Rotten, pois eu concederia entre 8,5 e 9. E MDB, sempre mais exigente, por sua vez, concede 7,4, que é uma boa nota para um filme de terror barra suspense thriller. Espero que tenham gostado da indicação. Lembre-se de assinar o canal e dar a contribuição com seu like ou dislike. Deixe comentários para contribuir com o canal. Até mais! E aí